Olá, pessoal. Bom, a gente vai falar sobre esportes. Vocês conhecem a definição de esporte eletrônico? Jogam videogame? Estão interessados no assunto? Para ser jogadores? Trabalharam na área? Mais ou menos. Tá bom. Estou aqui com a família, meu pai está assistindo. Vamos lá. Antes de começar, vou passar um videozinho. Eu não vou falar sobre ESL. Isso aqui não é uma palestra comercial para vender produtos, serviços ou os campeonatos que a gente faz. Mas tem um video nosso que é muito legal. Eu sempre gosto de passar ele. Que é esse aqui. É mais do que os esportes. Não é apenas uma competição. É a competição. Isto agora, na esportec arena, é um momento em que todos os jogadores esperam durante toda a temporada. de volta. Maisath97, tem muito, há pouca golfe, mas não isso é para ver. Eles estão sempre, eles estão grandes, eles são Sv ㅋㅋㅋ Olá a todos e bem-vindos ao ESL! Eu não acredito quando eles disseram que foi soldado, eu saímos no stadium e foi just... ridículo! Esse torrent foi nada mais incrível, tantas histórias e tantas histórias, tantas histórias para falar sobre, vai ser real! Live de Bar Creek Center, em downtown... Não se preocupe, não é o que vocês chamaram? Não, não é o que vocês chamaram! E também agências que querem fazer produtos ou serviços ou desenvolver campanhas focadas no mercado do esporte eletrônico. Mas antes de falar disso, eu vou falar de algumas coisas. Vou contar um pouco do histórico do setor e vou falar um pouco de definições que a gente vai utilizar até o final da palestra. Aí vai colocar todo mundo na mesma página. Com todo mundo na mesma página, eu começo a discutir sobre games versus esportes. Depois eu falo sobre uma visão global no mundo, uma visão local, Brasil. Alguns campeonatos que a gente tem aqui no Brasil e também na América Latina e alguns cases que a gente já trabalhou com marcas, alguns deram certo e alguns deram errado. Bom, histórico do setor. Primeiro campeonato de esporte eletrônico, que é considerado na história, foi em 1980. Desculpa, voltando um. Campeonato de Space in Verde nos Estados Unidos. 10 mil pessoas participaram por todo o país e foi uma coisa muito louca. Era um TV de tubo, jogavam no Atari, valia mil dólares na época e foi pelos Estados Unidos inteiro. Você pode ver que já tinha audiência naquela época, né? Infelizmente, nenhum canal de TV ou não tinha internet para transmitir, mas deve ter sido bastante legal ter visto isso. De 1980 a 1997, pouca coisa aconteceu. Em 1997, a CPL foi lançada. Inclusive, ela aconteceu aqui no Brasil em 2002 também. E ela tinha uma premiação de 4 mil dólares. Era aquele formato Bring Your Own Computer. A galera tinha que literalmente levar os computadores de tubo na época para jogar Counter Strike. E jogar alguns jogos bem antigos. E foi uma competição bem divertida também. Um ano depois, StarCraft foi lançado. E isso foi uma grande revolução, tá? StarCraft lançou uma coisa que a gente chama de Spectator Mode, ou modo de espectador. O modo de espectador é o que a gente usa para assistir o jogo e não só jogá-lo. Isso transformou, revolucionou totalmente o nosso mercado. Que em vez de todo jogador ter que jogar o StarCraft, agora uma caralhada de jogadores podia literalmente só assistir os amigos jogando. Isso muda completamente a mesa, né? Vira a mesa de cabeça para baixo, todo o mercado. Então, a gente começou a partir daí a focar muito mais em como transformar o jogo em algo, a um produto que seja vendável para marcas e consumido pela audiência do que simplesmente só jogado. Em 2002, apareceu uma coisa que facilitou bastante a vida de campeonatos, de quem gerenciava campeonatos, que foi o Xbox Live. Foi a primeira conexão entre jogadores de forma mais automatizada. Porque antes era necessário se montar lan houses ou trabalhar IP, trocar IP e tal. Era bem complexo. Em 2006, a Cell já existia. Ela foi fundada lá em 98. e a gente fez uma parceria internacional com a Intel, lançando o Intel Extreme Masters. O Intel Extreme Masters ainda existe até hoje. É o campeonato mais antigo da história. E ele também é o campeonato oficial das Olimpíadas. Foi anunciado hoje. A Olimpíada de inverno, ano que vem, vai ter o Intel Extreme Masters com o StarCraft, olímpico valendo medalha. Hoje, o Intel Extreme Masters acontece quatro vezes por ano e tem premiações médias de um milhão e meio de dólares. É transmitido em 30 diferentes línguas e tem as maiores audiências do mundo. Mas lá atrás você pode ver que foi um campeonato de StarCraft bem low budget. Com, talvez, família de jogadores ali na plateia e alguns jogadores também. Mais ou menos vazio, né? Em 2009, League of Legends foi lançado. É relativamente novo esse jogo, apesar de ser um estouro, né? Esse ainda era o Closed Beta. É bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Mas foi uma grande revolução, porque era um jogo free-to-play. De 2009 pra frente, os jogos free-to-play começaram a ganhar bastante força. Antes disso, você tinha que pagar. Eles também mudaram o jeito de comercialização dos jogos. Então, o jogo não era comercializado na sua venda e, sim, posterior ao consumo do jogador, onde ele tinha itens dentro do jogo que são cosméticos. Então, você compra uma roupinha ou você compra um tipo de nickname novo, etc. Mas isso não muda funcionalidades ou não muda a jogabilidade. O que conta, realmente, em jogos free-to-play, principalmente nos competitivos, é o quão bom você é, não o quanto você gastou no jogo. Twitch a gente conhece hoje, uma das maiores, se não a maior plataforma de game do mundo. Em 2011, ela também estava em beta e era bem feia, né? Em 2011, também, a internet no Brasil não era nada estratosférica pra gente poder assistir tantos videogames ao vivo e tal. Não tinha muita moda no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa ele começou a ganhar bastante força. A partir do momento que começou a se comercializar os vídeos na internet, marcas começaram a ver isso como um mercado de mídia. E aí, em 2013, os Estados Unidos, ele otorgou esse mercado de games dando vistos pros jogadores como atletas. Então, jogadores de League of Legends que vão pros Estados Unidos recebem vistos de atletas como jogador de futebol ou jogador da NBA. Isso também permitiu que as faculdades começassem a dar bolsas de estudo pra quem jogava League of Legends bem. Inclusive, em Harvard, você consegue bolsas de estudo jogando League of Legends. Claro que você tem que jogar bem pra caralho pra estar em Harvard jogando no time deles, né? Em 2014, foi a primeira vez que a gente conseguiu lotar um estádio. Foram 40 mil pessoas lá no estádio, no campeonato League of Legends internacional, o Worlds. E foi, até a época, a maior audiência global, 27 milhões. A maior audiência global de esporte eletrônico agora é 54 milhões. Então, é o Street Masters. Praticamente o dobro. É muita gente. É muita gente assistindo. Pra vocês terem ideia, a NBA são 13, 14 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, a gente é, basicamente, assistido 4 ou 5 vezes mais do que o maior esporte americano. Em 2016, ano passado, a ESL chegou no Brasil. Mas muita coisa estava acontecendo no Brasil que trouxe o interesse da empresa estar aqui, tá? Primeiro, a ESPN, globalmente, lançou uma vertente de games. Isso deu um selo de autenticidade no esporte eletrônico como esporte. E a ESPN é o canal mais respeitado esportivo do mundo. A Esporte TV começou a transmitir alguns campeonatos. Inclusive, era a gente que estava transmitindo os campeonatos proprietários e mandando sinal pra eles. A gente transmitiu o ESL One Cologne. Foi o primeiro jogo de tiro que apareceu na TV brasileira. Um FPS. E a turnê também lançou a E-League. Então, a gente começou a ter vários jogos de Counter Strike em 2016. Em 2017, as TVs viram que a audiência era muito boa. A gente estava trazendo uma audiência nova pros canais. E o canal estava ficando mais cool, estava ficando mais jovem. Então, a Esporte TV comprou três projetos da ESL. Também comprou o CBLOL. Então, todo domingo, todo sábado, você consegue assistir o CBLOL no Esporte TV. E todos os Interact Stream Masters Pro League e ESL One passam ao vivo nos canais. A ESPN comprou uma liga nacional nossa, que se chama Brasil Premier League. E o Esporte Interativo colocou toda a grade da E-League na TV ao vivo. O que foi muito legal. Eles só não colocaram o meijo. Tá? Então, a gente pode ver que, sei lá, desde 1980 existe esse mercado. Não é um mercado pra gente tratar como se fosse uma novidade. É um mercado que já tá aí. É uma coisa muito mais de se entender e respeitar do que realmente falar que é novo, inovador, etc. Não é. Tá? Um pouquinho dos estilos, que a gente vai falar bastante deles daqui pra frente. O primeiro estilo e um dos mais básicos a se entender, ele chama FPS, First Person Shooter. É um joguinho que você vê como se você fosse a pessoa e você tá vendo a mão dela atirando. Ou com uma faquinha, etc. São jogos em primeira pessoa. Esses jogos geralmente são muito simples de se entender. A gente fala que a curva dele é muito acentuada de aprendizado. E geralmente eles não têm uma mecânica muito complexa. Então eles não têm itens inovadores que mudam muito a jogabilidade. Geralmente são jogos de arma ou jogos de poucas magias. O mais comum, o mais famoso, o mais assistido é o Counter Strike. Por isso eu trago esse exemplo. O segundo modelo... O segundo... Que é bem interessante neste instrumento que o time... Você quer baixar um pouco o áudio? É RTS, Real Time Strategy. O Real Time Strategy é um jogo que ele é muito complexo. Você tem que se aprofundar bastante pra entender. O maior exemplo dele é o StarCraft. Que é o que vai ser utilizado agora nas Olimpíadas de Inverno. E é um dos jogos que são mais populares. É o jogo mais popular da Ásia, tá? Desde o momento que ele foi lançado. Esse jogo é extremamente complexo. Se você ouvir uma narração e você nunca ter jogado ele, você não vai entender nada. Os jogadores coreanos, eles fazem em média 2.500 comandos por minuto. Isso quer dizer que ele está fazendo 2.500 comandos. É impossível você entender o que ele está fazendo. Porque você não consegue acompanhar 2.500 comandos por minuto. Então, na RAI, isso é uma grande dificuldade. Entender o que está acontecendo é uma grande dificuldade. E isso distancia muito o nosso público. Então, o público de um jogo de RTS, geralmente, é um público muito específico daquele jogo. Um público mais alta renda, um público também com uma cabeça um pouco mais avançada. Por isso que na Ásia ele é tão famoso e tão grande. O próximo é o mais comum do Brasil. League of Legends. Alguém joga League of Legends aqui? Todo mundo lá atrás. Obrigado. Não sabia nem que vocês estavam assistindo. League of Legends é um dos jogos mais populares do Brasil. O CBLOL é muito conhecido. Ele é um estilo de jogo que a gente chama de MOBA. Ele é uma arena de batalha. Onde o seu objetivo é atravessar esta arena. Atravessar os seus adversários. E matar o ponto central dela. Que no League of Legends, no caso, é o Nexus. É um jogo que tem uma dificuldade média. Se jogar é fácil. Se profissionalizar é muito difícil. E entendê-lo também é muito difícil, se você não joga. Porque ele tem uma complexidade no caso dos itens. Ele tem muitos itens. E dos heróis. Ele tem 190 heróis. E cada um tem 3 poderes diferentes. Então, é exponencialmente muito mais complexo do que Counter Strike. Porque você tem 20 armas. E ponto. Mas é bem comum. E é bem legal. Porque a Riot faz um trabalho muito legal com ele no Brasil e no mundo inteiro. E isso acaba o popularizando. E a gente tem um estilo que todo mundo já jogou e não sabia que é muito competitivo. Que é o fighting games. Mortal Kombat e Street Fighter. É muito famoso. Só que aqui, para mostrar um pouco para vocês, eu trouxe o Super Smash. O Bros. Alguém já jogou? São todos os personagens da Nintendo. Um joguinho de luta. É um dos jogos mais legais. E só como curiosidade, a gente usou ele como teste nas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Na casa britânica. Deu mega certo. E por isso a gente está levando então o Extreme Masters ano que vem. É um jogo totalmente infantilizado, mas ao mesmo tempo ele é muito equilibrado. O que o torna muito atrativo para o mercado competitivo. E por último, mas não menos importante, a gente tem os... Será que tem... Foi. A gente tem os card games. Que é um grande exemplo. Hearthstone, mas tem outros por aí. Gwent, que acabou de ser lançado e já é um grande sucesso e tal. Card games são jogos que são muito próximos da realidade esportiva, já conhecida como poker. Então, é um jogo que é muito fácil você colocar na TV e as pessoas começarem a entender o que está acontecendo. Só que nesse caso, por exemplo, do Hearthstone, ele tem uma grande complexidade. Não são 52 cartas, que nem um deck de baralho. Aqui são, sei lá, 8 mil. E cada carta tem seu poderzinho diferente, etc. Então, se você não joga e conhece todas as cartas, é muito confuso. Mas é muito legal. O Hearthstone é um pouco menos complexo, porque você tem menos elementos e é mais fácil de se entender. Esses são, basicamente, os cinco estilos de jogos que a gente tem. Todos os jogos são baseados em um ou mais estilos. Você pode pegar todos os estilos e colocar em um só. Que é o exemplo do Clash Royale. O Clash Royale é Real Time Strategy, RTS. É um card game. E ele é um jogo de arena. Ele mistura de MOBA, RTS e card game. Foi o primeiro jogo nesse estilo, que misturou os três elementos e deu mega certo. Onde ele fatura, em média, 1 bilhão por ano de dólares. Que dá 3 milhões de dólares por dia. 18% do PIB da Finlândia é a Supercell, gente. Os caras são gigantes. Agora vamos ao que interessa, o que está todo mundo aqui para aprender. A gente está mais ou menos na mesma página. Quando eu falar alguns elementos, vocês vão entender o que estou falando. Primeiro, existe uma diferença bem clara entre gaming e esporte eletrônico. E eu quero que todos entendam. Gaming é um jogo geralmente casual, que você joga com seus amigos. Esporte eletrônico é um jogo mais sério, que é profissional. É uma competição profissional entre pessoas no computador ou no videogame. E-sports ou esporte eletrônico. Existem esportes que são muito famosos como gaming. Existem games que nem chegam próximos de esporte. Tem jogos da Blizzard que são muito famosos no esporte eletrônico. Overwatch está fazendo uma puta liga gigantesca agora. Mas World for Craft é muito mais famoso no gaming do que World for Craft. Ele não é competitivo. A Blizzard tenta fazer ele ser competitivo. Inclusive, a ESL que gerencia os campeonatos dele, Latam. Mas ele não é um jogo que foi feito para ser competitivo. A gente ainda está tentando colocá-lo como competitivo. Ainda não conseguimos. A ESPN, há uns dois anos atrás, falou que gaming é o que toda a liga tradicional esportiva estava desesperada de se tornar. Jovem, global, digital e cada vez mais diversa. E hoje a gente tem certeza disso. A gente no Brasil tem mais ou menos uns 60 ou 70 campeonatos de esporte eletrônico diferentes, de jogos diferentes. E alguns jogos específicos, como Counter Strike, você tem 15 a 20 ligas próprias, grandes, profissionais no mercado. League of Legends, você tem o CBLOL, você tem o Circuito Desafiante, você tem outras ligas regionais, locais, etc. Então, realmente é muito diverso. Você consegue criar um storytelling muito forte em torno de todos os games. E isso um esporte convencional não consegue. Outra coisa é que é um mercado muito atrativo. Falando um pouco de mundo agora, tá gente? São 292 milhões de gamers que assistem, tá? Casuais em todo o mundo. É um negócio que gira 1,5 bilhões, que é o faturamento esperado para 2020 por ano. Mercado gigantesco. E mais de 80% da audiência de esporte está entre 18 e 34 anos, que é o que a gente chama de millennials, que é o que toda marca quer trabalhar hoje em dia. E ele é magitariamente masculino, tá? Quando eu for tratar de Brasil, vocês vão entender que no Brasil as mulheres são mais gamers que os homens, e a gente tem uma diferença nesses números. Mas, globalmente falando, os homens são predominantes, tá? Esporte abre portas para os millennials. Como eu falei, mais ou menos 80% está nessa faixa. 70% são entusiastas, entusiasta é quem consome mesmo o esporte. Ele não só assiste casualmente, ele compra roupa do time, ele compra itens dos jogos, ele vai nas etapas presenciais, etc. Mais ou menos 50%, um pouco mais de 50% do nosso público é classe A ou B+, versus 37% dos esportes convencionais. 38% do nosso público que vai em evento compra as marcas. Então, a cada 10 pessoas, 4 estão na nossa loja comprando alguma coisa. O que é um puta poder de consumo, é muito legal. 52% do público assina HBO, versus 13% da população. E 35% assina Spotify, versus 13%. Então, o nosso público, em média, é três vezes mais engajado do que os esportes convencionais. Eles gastam mais dinheiro, eles se engajam mais no conteúdo. Isso é muito importante para as marcas que estão trabalhando com a gente, tá? Outra coisa muito interessante é que 4 jogos dominam muito esse mercado. A gente olha a dominância em questão de horas consumidas. Quanto tempo o nosso público está sentado numa cadeira assistindo uma transmissão? Só em janeiro, tá? Isso aqui é um conteúdo de um mês. 100 milhões de horas consumidas em League of Legends, 73 milhões de horas consumidas em Counter Strike. Por isso que esses dois são os melhores jogos para se consumir, para se trabalhar. Porque a galera realmente senta a bunda na cadeira e assiste esse conteúdo. Mas outros jogos como Hearthstone e Dota também são interessantes de se trabalhar. Hearthstone e Dota têm muitos jogadores, mas esses jogadores estão mais jogando do que assistindo. O que não faz tanto sentido a gente fazer tantos campeonatos. Sempre que eu faço eventos e vou em algum lugar, eu falo que sou daí, a galera fala, poxa, eu jogo Dota e vocês não fazem nada. A gente quer muito investir em Dota, mas primeiro o público tem que começar a responder o que a gente já está fazendo para chamar mais atenção das marcas, para a gente começar a investir cada vez mais. Outra coisa é que eSport é um show fantástico para caramba. Vocês viram aquele vídeo que a gente passou? É muito bonito o estádio cheio, é muito legal os palcos, etc. A gente tem até alguns exemplos legais. E a Selvon Colony que a gente fez ano passado, foi muito bonita. E a Selvon Colony é a meca do esporte internacional. Mas lá no cantinho tem o que a gente fez da Pro League de Counter Strike ano passado. Foi animal, gente. A gente colocou 8 mil pessoas dentro do ginásio do Iapuera. Todos os ingressos foram vendidos em uma semana e meia. Os ingressos iam de R$ 50 a R$ 1.200. A gente vendeu 100% dos ingressos. Porque o Super Vip era R$ 1.200. E estava lindo, estava fantástico. E os jogadores depois saíram com uma impressão ótima do Brasil. Eles estavam com medo de vir para cá por algumas coisas que eles sofreram antes, assim, cartas, etc, que eles receberam. Mas a experiência deles foi sensacional. O público brasileiro os recebeu de uma forma que eles nunca tinham sido recebidos no mundo. Que é uma coisa que a gente faz em qualquer lugar também. Porque o brasileiro é assim. Outra coisa que aconteceu de uns dois anos para cá é que todo mundo começou a entrar em esporte eletrônico. Quem aqui sabe que o Ronaldo Fenômeno tem um time de League of Legends? Quem não levantou a mão, o Ronaldo Fenômeno tem um time de League of Legends na CNB. O Neymar lançou um time de Counter Strike aqui no Brasil. Chama Fúria. Ele é um dos sócios. O Akari é sócio também, que é um jogador de pôquer famoso, etc. O Ronaldo, inclusive, comprou uma consultoria esportiva que se chama Octagon e transformou essa Octagon em uma consultoria voltada ao esporte eletrônico. Eles estão passando por essa transição agora. Mas o mundo inteiro, a gente tem o Shakira O'Neil investindo, a gente tem um monte de gente. Algumas marcas que trabalham com a gente, a gente está trabalhando com a Audi, com a Mercedes, que são marcas mega famosas e mega reconhecidas. A Red Bull trabalha com a gente há muito tempo, a Mastercard e por aí vai. Intel é um pouco óbvio, porque os caras fazem peças de computadores, então eles têm que estar com a gente, obrigatoriamente. Times de esporte convencional, aqui no Brasil, Cruzeiro tem interesse, Atlético tem interesse aqui de BH. Provavelmente eles devem entrar até o final do ano ou início do ano que vem. O Santos já entrou, faz dois anos que eles têm o Santos Dexterity. O Flamengo acabou de anunciar como consultoria o lançamento do time de League of Legends deles. E o Raymond e o Raymond Brave, lá do Nordeste, inclusive foi o primeiro time a entrar nesse mercado. Eles saíram bem à frente. E como eu disse, os canais de TV aqui no Brasil, os três maiores de esporte convencional, ESPN, Esporte Interativo e Esporte TV, já passam videogame todo final de semana. A Globo já cobre todos os campeonatos, etc. Mas quando você olha isso no mundo, não existe um canal esportivo hoje em dia que não esteja passando, ou não esteja produzindo algum tipo de conteúdo relacionado a game. Já virou esporte convencional e já é obrigatório por parte deles. E um dado puxa tudo isso. A gente vai ser maior que a NFL até ano que vem. A NFL é o maior campeonato do mundo. É o campeonato com o maior número de torcedores no mundo e é o campeonato mais assistido. A Super Bowl é o conteúdo mais assistido em todo o mundo. E quando a gente fala que esporte eletrônico vai ter mais entusiastas do que a NFL, quer dizer que a gente está falando que tem mais pessoas no mundo que estão interagindo com o gaming, gastando dinheiro em gaming, do que gastando dinheiro na NFL. É muita gente e é muito dinheiro. E aí todas as marcas obrigatoriamente querem entrar nesse mercado. Mas aí a gente entra num impasse. O que a gente tem que fazer, se alguém aqui for desenvolvedor ou alguma marca para entender, para transformar um videogame que eu fiz ali na minha casa ou um jogo que eu gosto pra caramba em esporte eletrônico, em campeonatos e lotar estádios? A primeira coisa é que você não vai conseguir fazer isso. Quem define esporte eletrônico não é a publisher que é dona do jogo e foi lançado e nem o dinheiro que você investe nele, mas sim o público e quanto ele está engajado no jogo. Quem transformou o CBLOL no CBLOL que é hoje não foi a Riot colocando dinheiro, e sim o público engajando e colocando 70, 80 mil pessoas na transmissão todo final de semana. Quem transformou a StarCraft na potência que é hoje, principalmente na Ásia, não foi a Blizzard, e sim os asiáticos que amaram o jogo e jogaram e começaram a organizar os campeonatos. Então, de um ponto de vista de empresa que organiza campeonatos e vende conteúdo, faz conteúdo quanto a isso, o que eu olho são basicamente essas informações. Quanto a galera está consumindo na transmissão, quantas horas eles estão consumindo e quanto dinheiro está rolando no jogo. para vocês terem a premiação, desculpa, quantos usuários ativos, quanta galera está jogando, é o mais importante para a gente. League of Legends é o jogo mais jogado no mundo, mais ou menos 8 milhões, até ano passado, até o início desse ano. Então, mais ou menos 8 milhões de usuários ativos todos os dias, quer dizer, todos os meses. É muita gente jogando League of Legends, então eu tenho interesse de investir nesse jogo. Mas é muita gente assistindo Counter Strike, então eu também tenho interesse de investir no Counter Strike. Mas, puta, é muita gente gastando dinheiro no Dota e gastando dinheiro no Hearthstone, então eu quero trabalhar com esses quatro. Esses quatro são meus tier 1. E aí, tem outros jogos que são de comunidade, mas essas comunidades são muito importantes para a gente. Foi o que o Rafa acabou de falar também. Tem que saber trabalhar seu nicho, né, Rafa? Cara, Rocket League. Alguém aqui joga Rocket League? 1. Rocket League é o jogo mais genial de todos. Você pegou as duas paixões de qualquer homem. Pegou carro e pegou futebol. Aí você joga futebol dirigindo carros. Parece ridículo, mas quando você começa a jogar ou começa a assistir, é um dos jogos mais sensacionais. Ele não é tão famoso, não tem muitos jogadores ativos por mês, mas tem muita gente assistindo. Então, pra mim, é importante trabalhar com Rocket League. Super Smash Bros, Crossfire, Vainglory, FIFA, todos os jogos se tornam importantes. A partir do momento que tem interação do público com o jogo, seja jogando, seja consumindo conteúdo sobre isso, seja produzindo conteúdo sobre isso. Isso transforma o jogo em esporte eletrônico. Então, só pra dar um exemplo mais palpável pra vocês, eu vou te mostrar como que a gente fez com League of Legends. Em 2009, League of Legends foi lançado. Ninguém jogava aqui. Aqui era Closed Beta. Então, não era esporte eletrônico. A gente chegou ao potencial porque tinha muitos jogadores ativos por mês. Então, em 2010, a YSL fez um acordo exclusivo com a Riot de começar a fazer campeonatos que a gente chama de Go For. São campeonatos totalmente voltados à comunidade. Então, se você quer jogar num nível um pouco profissional, é o primeiro passo ao profissionalismo. Você vai jogar contra seus amigos e contra pessoas aleatórias do mundo inteiro. E aí é o Go For Law. A gente lançou lá atrás. O engajamento da galera foi sensacional. Os jogadores estavam jogando muito bem. Estavam reverberando muito bem no Hedge, etc. Então, a gente fez um passo a mais. Então, a gente não vai trabalhar só como uma comunidade que quer jogar. A gente vai realmente falar pra essa comunidade. Seja profissional. A gente lançou a Pro League. Foi o primeiro campeonato profissional de League of Legends do mundo. No final de 2010 e início de 2011, tá? Nos Estados Unidos e Europa. E aí funcionou bem. A audiência era gigantesca. E aí a gente fechou um acordo. Foi o primeiro campeonato internacional de League of Legends. O Intel Extreme Masters. E ele era um dos três títulos principais. Então, a gente estava trabalhando na época com Counter Strike e StarCraft. E a gente colocou League of Legends como terceiro pilar. Vocês devem saber. Esse acompanhamento de League of Legends a gente largou. A gente abandonou League of Legends esse ano. Mas naquela época era o terceiro pilar. Só a partir de 2012 e início de 2013, a Riot começou a investir no mercado competitivo. Então, entre 2009 e 2013, a única coisa que a Riot fez foi deixar o jogo melhor e mais estável para os jogadores que jogavam todos os dias. Não era trabalho dela transformar League of Legends em algo profissional. Era trabalho da própria comunidade. O que a gente fez foi só colocar o caminho para a comunidade chegar lá. Então, a gente criou uma liga amadora. A liga amadora funcionou. A gente criou uma liga intermediária, início de profissionalismo. Ela funcionou bem. A gente criou uma liga internacional. Então, você poderia ser o melhor do seu bairro, o melhor do seu país, o melhor do mundo. Essa escadinha é muito importante. Só que ela é criada de ponto a ponto, de etapa em etapa. Então, vamos falar agora um pouquinho do Brasil. O CBLOL só apareceu em 2014, para vocês que acompanham. Foi bem depois. Foi dois anos depois que a Riot começou a investir no internacional. Falando um pouquinho de Brasil. No Brasil, a gente tem 67 milhões de gamers. Que é mais ou menos 32% da população brasileira. Então, uma a cada três amigos seus é considerado gamer. Ela gira mais ou menos US$ 1,4 bilhões em faturamento. Uma área de games total. Só aqui no Brasil. Então, a área de games brasileira é maior do que a área de música. É a área de cinema juntas. E é a terceira maior comunidade de entusiastas. Que é aquele cara que realmente gasta grana e interage pra caramba com jogos. 11,4 milhões de pessoas são consideradas entusiastas de esporte eletrônico de games no país. Defender a camisa. Transformando isso aí um pouco em números. Pra vocês terem ideia, pra falar com essa galera. A gente teve 274 transmissões só esse ano. Então, é basicamente uma por dia. Foram 98 horas pra ESPN. Foram seis eventos ao vivo pro Esporte TV. O último vai ser agora, semana que vem. A gente tá conseguindo manter uma média na TV fechada de 1,4 de bop. Pra você ter ideia, a média do futebol brasileiro é 0,8. Então, quer dizer que a galera que assiste games no Esporte TV e na ESPN. É mais do que o dobro. Quase o dobro. De quem tá assistindo futebol. Nos mesmos canais. Em média, tá? A gente já trabalha as novas plataformas. Facebook Live. ProScope Pro. Do Twitter. E tem um alcance imensal de mais ou menos uns 5 milhões de pessoas únicas. Assistindo todo o nosso conteúdo. Isso eu tô falando só da ESL. Que são os números que eu consigo abrir pra vocês, tá? Então, a gente alcança nisso tudo um ambiente de 50 milhões de pessoas. Um quarto da população brasileira. E aí, quem que me assiste? Ou quem que participa dos nossos campeonatos? Isso é bem interessante. E aí, ele vai quebrar todos os paradigmas que a gente tem enquanto gamers, tá? O primeiro é que 70% de qualquer um que tá assistindo uma TV, então, a cada 10 pessoas que tá assistindo um canal da ESPN ou no Sport TV, 7 delas jogam algum tipo de videogame. Isso é legal pra caramba. Porque a gente pensa que quem é gamer é aquele cara gordinho que tá jogando em casa e não tem amigos, certo? Não é. Não é. Outro dado legal pra caramba é que 1 a cada 5 gamers, eles assistem os canais esportivos. Então, eles tão lá naquele canal, tá? 22% dos gamers, eles assistem esportes americanos, então, tem uma proximidade muito legal com esportes que são mais complexos, tipo NFL ou NBA, mais complexos que o futebol, né? Ou eles também assistem o futebol europeu e gostam de surf. E metade dos gamers brasileiros, eles se interessam por conteúdo esportivo na TV. Eles querem ver falar do CBLOL ou falar de Counter Strike ou falar de Smite na TV. Porque ele tá lá. Ele se sente confortável vendo um pouco sobre o Palmeiras, um pouco sobre o Cruzeiro e depois ele quer ver o que o Flamengo tá fazendo no CBLOL. Ele quer ver tudo no mesmo programa. Isso é bem importante pra gente pra construir conteúdo pra ele nesses canais. Outra coisa legal também... Desculpa, gente. Pelo jeito, eu perdi a formatação. 97% gosta de sair com os amigos. Isso quer dizer que eles têm até amigos. Que pra algumas pessoas eles pensam que não têm. 93% gosta de ir ao cinema. 92% gosta de jogar videogames. Então, não é todo gamer que gosta de jogar videogames. Tem alguns que são só casuais mesmo. Tipo, não gosto muito, mas eu jogo. Tipo, minha namorada é assim, né? E 86% gosta de praticar esportes. E aí, cara, eu não sei quem é esse gamer, né? Se 9 a cada 10 gamers gostam de praticar esportes, praticamente todo mundo é gamer mesmo. E não é só aquele cara que é gordinho, sedentário. Tá? Quando a gente fala Brasil, tem mais mulheres gamers do que homens. Por quê? Candy Crush, basicamente. As mulheres, elas jogam jogos casuais muito mais do que homens. E, ao se jogar jogo casual, você é considerado uma gamer. Então, o número de mulheres que jogam jogos casuais no Brasil é exorbitante, próximo de homens. Homens jogam jogos mais estratégicos e jogos mais competitivos. Enquanto mulheres, elas jogam também, e o número é grande. Mas, em comparação com todos os restos das mulheres, aí, quando você coloca todos no mesmo balde, uma grande parte desse balde joga jogos casuais. Tá? Elas são competitivas e elas jogam muito bem. Mas tem muita mulher que joga jogo casual. Falando um pouco de faixa etária, como eu disse, o nosso público, ele é um millennial, né? Então, aqui no Brasil, o nosso público é até um pouco mais velho de games do que comparado com o mundo, tá? Então, grande parte dele tá entre 25 e 34. Quase ninguém tá até 15 anos. 28% tá ali entre 15 e 24. Então, se a gente pega millennials, essa galera daqui, 28 mais 36. Mais ou menos 50% do público brasileiro tá nessa faixa. E a galera mais velha também assiste ou joga algum tipo de game. Acima de 54 anos é muito engraçado. A maior parte dele joga jogos de estratégia, tipo Age of Empires. É o jogo mais popular entre pessoas acima de 50 anos. E ele tá voltando com três, mega competitivo agora e tal. Vai ser bem legal. Então, o público brasileiro, ele gosta de sair com os amigos, ele gosta de beber, ele gosta de ir no cinema, ele pratica esportes, vai na academia. É bem legal. Praticamente qualquer pessoa pode ser gamer, considerada gamer. E por isso que a gente pode atingir essas pessoas através de competições. Então, falando um pouco das competições que a gente tem no Brasil. Que é bem legal analisar elas. A primeira é CBLOL, mais famoso de todos, mais de todos. É um campeonato de League of Legends feito pela Riot. Tá? Uma coisa interessante pra caramba, ele faz muito conteúdo. Então, você tem o campeonato no final de semana, mas você tem um monte de programas semanais que a própria Riot faz sobre o campeonato. Esse programa ainda não tá na TV, mas é um formato perfeito pra ela. Ele passa no Sport TV. Existe o CCGS, o Crown Championship Global Series. É um projeto que a gente executa no mundo inteiro, na Europa, no Brasil e Estados Unidos. E a gente aqui no Brasil faz a etapa latino-américa. Ele é o maior Project Value do mercado. Ele é o maior investimento que a gente já fez no mercado e no jogo no mundo inteiro. Não sei se alguém aqui joga Clash Royale ou já assistiu esse campeonato. Mas o público de Clash Royale ainda é pequeno. Existem ligas nacionais multijogos, que é um exemplo da nossa. E isso é legal pra caramba, porque quando eu falo que 80% do público global é homens, aqui no Brasil, 68% é homens. Então, a gente tem mais mulheres assistindo nosso campeonato do que homens. Principalmente que no nosso campeonato nacional a gente tem Clash Royale. Clash Royale, 52% do público que nos assiste é mulher. Tem mais mulheres jogando Clash Royale do que homens. E é um jogo mega complexo, mega competitivo. E também a maioria do nosso público é faixa C, mas também tem um público AB. As finais são diretamente lá dos nossos estúdios. Esse ano a gente trabalhou com Clash Royale e Counter Strike e mais. A gente parou de trabalhar com League of Legends. E ano que vem a gente pretende trabalhar com mais jogos, no mínimo dois. Também o público brasileiro assiste muito o que acontece no mundo. Não só no Brasil. Isso que é o mais legal do videogame. Você pode jogar agora contra um cara na China. E não tem problema, porque vocês estão no mesmo jogo e é a mesma coisa. Depende do servidor, claro. Então, aqui a gente tem... A gente trouxe três internacionais para o Brasil. ESL1, International Masters e a Pro League. Mas também tem a E-League, que passa no esporte interativo. Que não é um campeonato nosso. Não é a gente que faz a transmissão. Mas a gente também tem os campeonatos de publishers, tipo Rainbow Six. Que é um jogo de tiro, que é muito legal. E a final vai ser agora, a brasileira. Vai ser em duas semanas, lá em São Paulo, presencial. Todos os ingressos venderam em três horas só. A gente anunciou na live e vendeu em três horas. Foi assustador, assim. Foi um ótimo planejamento que a gente fez com a Publish. Você tem uma liga nacional, que é dela. Você tem uma liga regional, Latam, América Latina. E você tem uma liga global. Então, você tem um público brasileiro sendo trabalhado muito bem para uma liga brasileira. Você tem um público muito bem trabalhado numa liga latino-americana. E você tem esse cara que vence latino-americano indo para a etapa global para decidir quem é o melhor do mundo. Rainbow Six é um jogo super novo. Tem dois, três anos de existência só. E a Pro League foi lançada ano passado. E é maior que a Counter-Strike de Rainbow Six no Brasil. São 700 mil usuários ativos todo mês. É bastante gente. A Copa América da Blizzard é muito interessante. Os jogos da Blizzard, como eu disse, não são muito uma pegada competitiva. Mas a comunidade da Blizzard é muito engajada em torno de jogos. Então, por mais que a audiência seja baixa, vale muito a pena a gente fazer campeonato. Porque o número de jogadores engajados é muito grande. Então, é bem legal. A gente faz Copas de Hearthstone, Heroes of the Storm, Watch for Craft e StarCraft. Watch for Craft, como eu disse, é o único que não funciona muito no competitivo. Mas todos os três são bem interessantes. E claro que a gente tem outras ligas. Como eu falei, a gente tem mais ou menos umas 70 ligas aqui no Brasil. Só para citar algumas, a gente tem uma liga brasileira de Street Fighter, que é legal para caramba, que é feita pela Promo Arena. Tem o Campeonato Brasileiro de Overwatch. Alguém aqui joga Overwatch? Depois a gente joga um X1 aí. Vai ser bem legal. E tem o Paladins. Alguém aqui joga Paladins? É legal para caramba. Falam que é copycat do Overwatch e ao contrário. Mas é muito legal. São dois FPS misturados com MOBA. Eles são jogos de tiro, mas, ao mesmo tempo, cada personagem tem sua própria especificidade. Então, tem um elemento de MOBA aí que cada um tem sua própria função. O que é bem legal. Existem outras coisas também que a gente faz, como essa é a Larena. Que são arenas que a gente constrói em eventos. A gente até levou um desses conceitos, e não necessariamente esse produto, para dentro do Rock in Rio esse ano. Eu não sei se vocês acompanharam o Rock in Rio, mas tinha uma arena de games lá dentro. Vocês ouviram falar? Não. A gente fez uma arena de games lá, chamava GameXP. Em parceria com a Oi e com o Grupo Omelete. E, durante todo o Rock in Rio, tinha uma arena, um palco, que era só videogame, durante o dia inteiro. E fez muito sucesso. E o palco ficava cheio o dia inteiro. Foi muito legal a experiência. Por quê? O público de música também é o público de games. Porque o público de games é muito abrangente. Então, a gente quis agradar eles assim. E agora, transformando isso em negócio, vamos analisar um pouco como as marcas entraram aqui. O primeiro case que eu trago é um case que a gente fez com a Duracell ano passado. Desculpa, dois anos atrás. Em 2015. A Duracell queria provar que era a pilha perfeita para o seu controle de Xbox. E, para isso, a gente fez um campeonato entre celebridades da NFL contra público que estava assistindo ao vivo. Eles tinham um controle de Xbox na mão e duas pilhas Duracell dentro do controle. A partir do momento que a gente começava o campeonato, o campeonato se encerrava quando as pilhas acabavam. A pilha acabava, se encerrava. O campeonato durou 26 horas. E a gente conseguiu engajar mais de um milhão de pessoas em cima da transmissão. Foi a prova definitiva que a pilha Duracell tem que estar no seu controle do Xbox. Ponto. Sei lá. Até a minha bateria do Xbox no controle não dura duas horas. Imagina uma pilha com 26. Segundo case muito legal, Coca-Cola. A Coca-Cola fechou cinemas no mundo inteiro para transmitir o World do League of Legends, a final global do League of Legends. Você podia assistir na sua casa, mas também podia comprar ingresso de cinema e assistir direto de cinema. Ela fechou literalmente o mundo inteiro. Aqui está o mapa do mundo. Então, toda a Europa e todos os Estados Unidos eram mais de 4 mil salas de cinema fechadas para assistir League of Legends. Esgotaram todos os ingressos. Aqui no Brasil não foi algo oficial feito. Aqui também aconteceu, mas foi uma parceria da Cinemark com a Coca-Cola e não dos dois com a Riot. Então, não entra nesse mapa, tá? Então, foi um recorde de audiência no Brasil, inclusive o que eles fizeram. E todas as salas ficaram lotadas, tanto nos Estados Unidos quanto nos Estados Unidos. na Europa inteira. Funciona bem. Outro case que a gente trabalha bastante, uma marca que a gente trabalha bem local, inclusive. A Red Bull. A Red Bull é uma marca de energético, né? Que se vende com surfistas, louros, bonitões. Todo mundo é mega descolado e tal. Cinco anos atrás, a Red Bull começou a trabalhar com a ESL para também transformar o mercado de games em um mercado mais descolado. E também o consumo de energético de um gamer é, geralmente, três vezes maior do que o de um esportista convencional. Então, eles definem conosco o público-alvo. Aqui no Brasil, o público-alvo da Red Bull é o público de League of Legends. Na França, é de Street Fighter. Então, na França, a gente lançou um campeonato 1x1 que é feito dentro de um ringue, um octágono mesmo. E a galera entra no ringue para jogar Street Fighter. É um evento todo customizado da Red Bull. Aqui no Brasil, a gente criou um evento que chama Red Bull Player One. Inclusive, a última fase desse ano é no dia 17 de outubro, a transmissão. Uma agora, em duas semanas. É um campeonato que a gente criou para amadores, onde os melhores amadores do Brasil... Novembro, desculpa. Novembro, isso mesmo. Os melhores amadores do Brasil foram fazer uma semana de treinamento dentro de gaming houses. Do time da Red Canids, que é o time do BRTT. E da CNB, que é o time que foi comprado pelo Ronaldo. Eles ficaram uma semana treinando com profissionais. E agora, no dia 17, eles vão se encontrar e dolar entre si para ver quem ganha. É um conceito que a gente criou especificamente no Brasil para Red Bull. Então, onde a França chama Battlegrounds, ou aqui no Brasil chama Red Bull Player One. E a gente acabou de lançar um na Ásia que chama Leader in the Lane. Que é basicamente uma série de documentários sobre os melhores jogadores de League of Legends asiáticos. Como eles jogam e como eles aprenderam. É bem interessante. Para quem gosta de League of Legends, vale muito a pena assistir. Tem um campeonato também que a gente lançou, que inclusive ganhou o case agora de melhor campanha de mídia do mundo. Que foi com a Mountain Dew. Foi um campeonato de Counter Strike que a Mountain Dew patrocinou. E ele dá acesso à liga profissional. Então, entre a liga amadora e a liga profissional, agora existe um campeonato de uma marca de refrigerante. Que é a Mountain Dew League. Ela vale 18 mil dólares mais a vaga para o campeonato da Pro League, que vale 1 milhão cada temporada. A gente criou um monte de conteúdo, uma liga proprietária. Ele ainda patrocinava todos os times que estavam lá dentro. Tinha um canal proprietário para passar a liga. Foi um investimento sensacional que a gente fez junto com eles, lá nos Estados Unidos. Até a gente ser escolhido como a melhor campanha de mídia por todos os resultados que o parceiro ganhou. Então, há também chances das marcas entrarem nesse mercado não construindo produtos ou serviços, ou comprando conteúdos ou patrocinando. Ela pode criar algo do zero. A gente criou algo do zero para eles. Que foi uma liga que nem existia. E nem existia a necessidade dela até eles demonstrarem interesse. E a gente criou um step a mais. E agora é um case que eu adoro falar. Porque esse case deu errado. Mas depois ele deu certo. E o que é muito importante também, gente. Nem tudo dá certo. A Bud, ano passado, lançou a Bud All Stars. Que foi uma tentativa de investimento em esporte eletrônico feita totalmente errada. Ela escolheu influenciadores. E esses influenciadores, por votação popular, eram escolhidos como os representantes da Bud Light no mercado gamer. Que era o Bud All Stars. Só que o primeiro ponto é... A galera, quando entrava para votar, não tinha clareza sobre como foram escolhidos os influenciadores. Então, tipo, por que o cara que eu amo e joga Overwatch bem para caralho não está nessa escolha e um cara que nem conheço e não joga nada de nenhum jogo está ali para eu votar? Foi isso que a galera começou a falar. Então, foi o primeiro backlash. Foi o primeiro contra que eles enfrentaram. O segundo foi que eles começaram a contratar os caras, mas esses caras não cumpriram algumas partes do contrato. Porque era muito confuso. Eles não sabiam direito o que eles queriam. Eles não sabiam direito como o mercado reagiria, etc. Eles não sabiam nada. Estavam testando e testou muito errado. Fez tudo errado. Bom, no final não deu certo. O que eles fizeram? Eles triplicaram o investimento esse ano. E falaram, agora a gente vai fazer certo. E eles fizeram. Alguém já assistiu aqueles seriados de mansões americanas onde você fica seguindo a vida das Kardashians ou da Playboy, etc. Eles fizeram isso com gamers. Então, eles pegaram uma mansão, colocaram um monte de gamers lá dentro e tipo Bud Light, Way of Life dos gamers. Então, eles tinham quartos perfeitos, canais no YouTube com vídeos feitos em mansão, festa todos os dias, etc. Fizeram um puta case assim. Eles também fizeram campeonatos proprietários durante essas etapas. E os jogadores que ganhavam esses campeonatos iam para essa casa. O que tornou o mais atrativo. Porque os jogadores que estavam na casa eram realmente jogadores bons. Então, a galera queria ver eles jogando e eles fazendo transmissão. Ou eles eram famosos mesmo, de verdade. E também, uma das coisas muito interessantes que eles fizeram é para calcular retorno. Eles colocaram um cara da Bud Light em todos os bares que tinham em volta de cada um dos eventos que eles faziam. Então, eles fizeram um evento na DreamHack Austin conosco. E todos os bares que tinham em volta da DreamHack tinham um cara da Bud calculando quantas Buds eram vendidas para quem tinha credencial do evento. Quem tinha credencial do evento ganhava uma boia de graça quando entrasse. Cara, isso calcula ROI. Isso calcula retorno do seu investimento. Isso eu sei quanto eu estou investindo nesse evento e quanto de cerveja eu estou vendendo no bar do lado. E para uma marca de cerveja, quanto de cerveja ela vende, quanto o público está consumindo, é bem importante. Então, no primeiro ano, eles fizeram tudo de errado. Eles analisaram, viram o que fizeram de errado, viu todas as dicas que todo mundo estava dando e fez uma coisa muito certeira. E hoje, elas são consideradas uma das marcas mais influentes no mercado gamer americano. E agora, eles estão investindo no mundo inteiro. Eles já começaram a investir no Canadá e vão começar a investir em outros países. Então, é assim, gente. Às vezes, você vai errar e feio. Mas que bom que você vai errar e feio na primeira tentativa. Porque quando você está na terceira e quarta tentativa errar pela primeira vez é foda. E o último que eu mais gosto é o da Sneakers. A Sneakers, o que ela fez foi contratar três influenciadores digitais. E eles têm aquele negócio de Ah, você não é você mesmo quando está com fome. Então, durante uma livestream, a galera começava a mudar de roupa e mudar de comportamento. Porque eles começavam a ficar com fome. Então, eles literalmente falavam Puta, eu tô com fome, preciso comer alguma coisa. E não paravam de jogar. E aí, quando eles saíam, eles voltavam como pessoas diferentes. A primeira menina, que é um casal gamer, ela se transformou numa velinha que nem conseguia pegar no mouse pra jogar, nem no controle do Xbox. O segundo, que é um dos maiores jogadores asiáticos, um puta influenciador, etc. Ele se transformou num hippie maconheiro. E a terceira, como uma menina toda bonitinha e joga Counter Strike, ela se transformou num metaleiro. Que chegou todo meio headbang e assim e tal. É genial, cara. É genial. E aí, no final, eles literalmente falavam tipo Ah, eu tô com muita fome. Pegava um sneaker, comia um sneaker e voltava a ser a pessoa original. Esse case foi considerado o melhor case de marketing feito na Twitch, na história. E foi literalmente genial. Foi pegar três pessoas que já eram conhecidas, no ambiente em que elas já estão confortáveis. Que é a transmissão ao vivo que elas fazem praticamente todos os dias. O público já tá confortável com aquilo e você só colocou um elemento no ovo que agrega a sua marca. Então, as pessoas começaram a passar fome. Todo mundo passa fome. Então, não era de estranhar que um cara reclamasse que tava com fome e ia comer alguma coisa. O que eles começaram a estranhar foi realmente as mudanças de roupa e de comportamento. E foi sensacional. E é isso. Eu gostaria de abrir pra perguntas agora. Espero que tenha feito sentido pra vocês tudo o que eu falei. Alguém tem pergunta? Vai lá. Tem microfone? Boa noite. Eu queria saber por que vocês largaram o League of Legends esse ano. E eu queria saber também o que precisa pra um campeonato local participar da liga de algum jogo. A gente começou... A gente não largou League of Legends. Talvez foi uma palavra muito forte que eu tenha usado. A gente deixou de trabalhar League of Legends primeiro na Intel Extreme Masters por uma questão de agenda. A Riot lançou muitos campeonatos off-season entre as temporadas oficiais. E isso impossibilitou que a gente tivesse data pros melhores do mundo jogarem os nossos campeonatos. E quando você não tem os melhores do mundo jogando, a audiência é baixa, o engajamento é baixo, não vale muito o investimento. A gente tirou da Intel Extreme Masters. No segundo momento, a gente tirou da nossa Liga Nacional. Porque a gente viu que dentro da estrutura anual do League of Legends não se encaixava mais uma série C. A gente fazia uma série C. Se encaixa a série A, se encaixa a série B, mas não se encaixa uma série amadora ainda. O que a gente fez foi tirar da Liga Nacional e lançar uma liga oficial off-season com todos os melhores times. Inclusive, ela começa amanhã. A gente chama Super Liga. Vai ser direto lá de São Paulo, de um estúdio nosso. Com as dez melhores equipes do Brasil. São sete do CBLOL e as três melhores do desafiante. Só não tem a Headcanics do CBLOL. Porque ela não faz parte da associação. A gente trabalha, mas a gente quer trabalhar mais agora em nível profissional. Segunda pergunta. Como você faz para participar das etapas? A gente tem ligas regionais e ligas amadoras para a galera dentro da nossa plataforma. O primeiro passo para se tornar um profissional é participar dessas ligas amadoras. Porque dentro delas, você vai começar a ter suporte para melhorar a sua carreira. Lá também, os coaches e donos de equipes, eles ficam vendo os nossos rankings. E lá eles percebem que a gente está jogando com seriedade. A maioria dos jogadores do CBLOL de hoje em dia, jogaram Go4Lol há dois, três anos atrás. Todos os narradores e comentaristas do CBLOL, inclusive, trabalhavam conosco, narrando e comentando as Go4Lols naquela época. Que não existia campeonato para eles narrarem e comentarem. Só os campeonatos amadores. Então, o trabalho é que, se você começa da comunidade e é bem feito, você vai evoluindo. Então, começa jogando lá. Se você quer que o seu campeonato faça parte de alguma coisa nossa, anota meu e-mail, me manda e a gente começa a trabalhar junto. A gente sempre dá o suporte, o máximo possível de suporte para ligas amadoras e regionais. A gente sempre quer incentivar que esse mercado local aconteça também. Ok, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, ali mostrou que a maior parte dos gamers estão entre 25 e 39 anos. É, 34. 34. Mas por que os jogadores profissionais encerram a carreira bem no início dessa faixa etária? Porque eles começam muito cedo também. Os jogadores profissionais de League of Legends, eles realmente começam muito cedo. Existe um despreparo psicológico, que era um dos assuntos que eu estava até conversando hoje. O jogador de esporte eletrônico, ele não é preparado psicologicamente para ser um campeão. Você não tem uma escolinha de esportes como tem uma escolinha de futebol, que quando você tem 3 anos, você coloca o seu filho, o seu filho tem 3 anos, coloca ele, e vai incentivar até você ter 16 e quando for para a Europa e ser jogador do Bayern de Munique. Não existe esse esporte eletrônico. Você literalmente tem 14 anos, está jogando bem em casa, alguém entra em contato contigo por um chat, de repente você está morando em São Paulo, ganhando um milhão por ano, ou viajando o mundo e ganhando milhões de dólares. Essa troca de mindset não é automática. E por isso os times profissionais têm coaches e psicólogos que acompanham todos os jogadores todos os dias. Eles têm psicólogos que moram na casa junto com os caras para acompanhá-los nesse desenvolvimento de carreira, acompanhamento nutricional e tudo mais. Geralmente ele começa muito novo, e quando ele está com 25 anos, ele já não tem o reflexo que ele tinha naquela época quando ele tinha 17. E aí ele não consegue jogar mais no mesmo nível. Geralmente eles encerram a carreira no auge, e viram consultores ou trabalham para empresas como a ESL. A maioria dos funcionários da ESL são meio jogadores profissionais. 70% da empresa são meio jogadores profissionais que têm 27 anos. Mas eu acho que tem uma grande parte disso. Reflexo e despreparo psicológico. O cara já está cansado com 25 anos. Oi, boa noite. Tenho duas perguntas. A primeira é em relação à ESL Pro League aqui do Brasil. Você falou do sucesso de público, mas o Codizer deu uma entrevista há um tempo atrás que eu vi. Ele falou que em relação a patrocinadores não teve muito. Aí se isso vai influenciar para trazer novos campeonatos para cá. E por que também não veio muito público? Aí você falou também sobre o UOL, que tem muita gente jogando, mas você não investe em campeonato. E por que vocês investiram no PUBG, que também está tendo muita gente jogando, tipo assim, um jogo beta ainda, e já fizeram o campeonato nele? A gente investe em UOL. O que eu disse é que a gente ainda não achou o formato ideal para esporte eletrônico. O formato de se assistir o World of Warcraft e se jogar competitivamente o World of Warcraft não é bom nem para a audiência nem para o jogador, ainda. O que a gente está trabalhando agora é achar esse formato ideal para a audiência e para o jogador. Tem que ser legal de assistir, mas também tem que ser legal de jogar. No momento nenhum dos dois é verdade no World of Warcraft. A gente investe, porque o público é grande e pede, mas a gente reconhece que o formato ainda não é ideal. PUBG, a gente fez um acordo com a PUBG porque o jogo tinha estourado muito. A gente tinha que colocar isso em um campeonato para ver se funcionava. A gente tinha essa necessidade e por isso a gente colocou. E agora a gente está colocando Fortnite também, que é um jogo basicamente feito pelo mesmo cara, inclusive. que ele participou de uma fase de desenvolvimento Fortnite e ele também desenvolveu o H1Z1. Então, o mesmo cara desenvolveu os três jogos do mercado. Ele criou o conceito e desenvolveu os outros dois concorrentes da empresa. Desculpa, qual que foi? Ah, da Proliga. Essa história da falta de patrocinadores é mentira. A gente tinha todos os patrocinadores que eram permitidos no evento. A gente tinha todas as coisas de patrocínio vendidas. O que faltou foi a ativação de marca local. E isso a gente já conhece. A estrutura da ESL é uma estrutura global. A gente é uma empresa que está em vários países. Quando eu trago eventos globais para cá, os meus patrocinadores também são globais. E não só locais. Então, quando eu fechei minhas gotas de patrocínio, eu fechei com marcas que são globais. E o posicionamento de marca deles era quanto a transmissão que eu estou transmitindo em 30 línguas. E não necessariamente com as 8 mil pessoas. Eles alcançaram 50 milhões de pessoas e não as 8 mil que estavam lá. Por isso que não tinha tanta ativação de marca. Tinha uma ativação da Red Bull, uma ativação da BenQ, uma ativação da Logitech e uma loja da ESL. Então, eu reconheço que faltou realmente ativações de marcas que eram nossos patrocinadores. Tipo da Intel. Mas não foi falta de verba ou falta de patrocínio. E sim falta de ativação que deu essa impressão. Outra coisa é... Eu acho que público foi ok. A gente vendeu bem. E não atrapalha em nada a gente trazer mais eventos internacionais. Inclusive, a gente trouxe esse ano. Mas experimentando Rainbow Six e não Counter Strike. A gente vai ver... Assim, a venda de ingressos foi mais rápida de Counter Strike. Fato. O público de Rainbow Six é mais engajado em cima da Pro League do que o de Counter Strike é engajado em cima da nossa Liga Nacional. Outro fato. Agora, eu não sei se a galera lá dentro do estádio vai estar engajando com os jogadores como a galera do Counter Strike e os fãs de Counter Strike engajaram com os jogadores de Counter Strike que estavam aqui. Isso eu só vou descobrir no meio desse mês. Que é dia 17 e 18 também de novembro agora. Então, a gente vai ver junto. Eu coloquei no local que é muito pequeno. Que é uma arena de games. Max Five. São 1.200 ingressos por dia. Não é tanto. Não são 8 mil pessoas. São 1.200. A gente vai começar pequeno. Vai testar o mercado. Vamos ver como a galera do Brasil reage. Se for bem, a gente vai continuar trazendo de Counter Strike e vai continuar trazendo de Rainbow Six todos os anos. A partir de 2018, a gente tem no mínimo dois internacionais por ano no Brasil. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em relação ao público de Counter Strike, você acha que hoje é certo dizer que o público aumentou muito no Brasil por causa das duas vitórias do Major na Luminosity SK no ano passado retrasado? O público não aumentou. Vocês estão me ouvindo? Sim. O público não aumentou, mas o público ficou mais engajado. São duas métricas. Quando o público aumenta, a questão é que são mais usuários ativos por mês. O crescimento brasileiro dos dois últimos anos para cá é meio que constante. Não teve picos. Não aumentou do nada o número de jogadores de Counter Strike. Mas aumentou muito o número de horas consumidas e o engajamento deles nas transmissões. Então, o orgulho de se ter brasileiros no mercado internacional levantando taças e ganhando milhões de dólares despertou mais interesse ainda no público brasileiro de torcer e seguir o que eles fazem. E, por isso, as transmissões de Counter Strike, que ano passado eram 5, 10 mil pessoas, hoje são 60 mil, 80 mil. 115 mil. A gente bateu 115 mil na última transmissão. É muita gente. Então, eles ficaram mais engajados. Pode ser mais duas, porque ele também queria. Beleza, obrigado. Boa noite. Você falou sobre começar pequeno no Rainbow Six e tal. E teve o evento em São Paulo de Counter Strike que você falou que foram 8 mil pessoas. Me parece que já tem um outro evento confirmado ano que vem em São Paulo de Counter Strike. Ele pretende ser maior em relação ao público. E se tem algum planejamento de algum futuro major ou alguma coisa assim no Brasil de Counter Strike? Olha, toda vez que a Valve abrir possibilidade de beat para major, a gente vai tentar trazer o major para o Brasil. Isso é fato. O público brasileiro é incomparável. A gente sofre um pouco com a infraestrutura brasileira. Muito mais do que falta de patrocinadores locais. A infra brasileira não é preparada para trazer eventos de esporte eletrônico. Só futebol. A gente tem grandes estádios abertos. Eu preciso de algum lugar que é fechado. Em locais fechados brasileiros, os indoors, eles são muito pequenos para o tamanho de evento que a gente quer fazer. Em Colônia, a gente coloca 45 mil pessoas. Em Katowice, na Polônia, a gente coloca 185 mil pessoas em um evento. Numa cidade que tem 90 mil habitantes. A gente dobra o tamanho da cidade só com visitantes para o nosso evento lá. Já acontece uma vez por ano, já faz 6 anos. A gente tem um potencial gigantesco no Brasil. Ainda não tem locais do tamanho para receber. O próximo evento que a gente vai trazer é maior do que a Pro League. Ainda não foi anunciado, então não posso falar muito sobre ele. Mas a gente vai colocar mais público do que a Pro League. E Majors... Cara, o pitch que a gente ganhar vai ser aqui no Brasil. Porque a gente quer muito fazer um. O público brasileiro merece. Boa noite. Primeiro, duas perguntinhas. A primeira é a questão do PUBG de novo. Está certo que o jogo é bem incipiente, começou há pouco tempo e tal. Mas aqui no Brasil a gente já tem 4 ou 5 times que já estão tentando se profissionalizar e realmente treinar a série, etc. Vocês estão com algum plano para algum torneio local aqui no Brasil de PUBG? Ou simplesmente só o Intel Extreme Maxis, o Invitational, que está rolando agora? E o segundo é... Voltando no Dota um pouquinho. A ESL pegou, se não me engano, um Major e um Minor de Dota. Três ou quatro? Três. Três ano passado. Você acha que se a gente conseguisse trazer um desses... Que seja o Minor aqui para o Brasil, o engajamento não seria bem maior do público? Vou começar pelo Dota A gente vai voltar a investir bastante em Dota a partir de 2018 Então a gente fez um planejamento já de entre 2018 e 2020 Investir bastante em Dota novamente Pelo fato de que Dota voltou a ser importante para o nosso mercado Não só local, como internacional Internacionalmente falando, no próximo ano, dos quatro eventos que eu tenho em Dota Três são majors, isso torna todos esses três muito importantes As qualificatórias, você sabe, tem South America, etc Então é importante também que a gente agite o mercado South America Para os caras não chegarem lá e acontecer o famoso estompe O cara chega lá, leva uma bofetada na cara e volta chorando Então a gente tem que preparar os jogadores latino-americanos Para eles chegarem no Mundial bem preparados Até que eles estão jogando bem, né? Não, eles jogam bem Mas é que assim, às vezes você pode jogar bem pra caramba Mas a falta de torneios te deixa ruim É o que acontece com o League of Legends Os times brasileiros de League of Legends jogam muito bem Só que eles jogam duas vezes menos do que qualquer time norte-americano ou asiático Isso quer dizer que ele está num nível profissional sério Testando novas habilidades e se preparando melhor pro Mundial Duas vezes menos do que os caras norte-americanos Então quando eles chegam lá na Ásia pro Worlds Eles vão perder na segunda partida e vão voltar pra casa Não é porque eles jogam mal É porque eles não têm preparo o suficiente Isso acontece com o Dota brasileiro Porque latino-americano Se você não tem torneios pra jogar Se você não está no competitivo o suficiente pra chegar lá fora E competir no mesmo nível com os caras Você pode jogar pra ele pra caramba Você só vai estar meio preparado Então a gente vai ter que investir mais em torneios Brasileiros e latino-americanos A gente vai fazer isso Inclusive a gente tem dois funcionários que amam o Dota Uma delas é uma menina que era dona de um time de Dota no Chile A gente contratou ela só pra isso E ela está junto com a gente quebrando a cabeça Pra ver como transformar o mercado de Dota Em algo atrativo novamente No Brasil até 2020 Então a gente vai voltar A segunda pergunta foi de PUBG Cara, PUBG foi um jogo muito estratégico pra gente pegar Porque era um jogo que era um formato novo Eram 100 pessoas, mata-mata, até sobrar um Era tipo meio que jogos vorá Não sei se vocês conhecem Mas é um jogo meio que tipo jogos vorazes Que todo mundo está se matando até sobrar um só O que é legal pra caramba Era um grande desafio Porque imagina que é difícil você controlar um programa de TV Com tipo Faustão, 20 câmeras No PUBG eu tenho 100 câmeras Porque estão 100 pessoas aleatórias Fazendo o que está dando na telha E você tem que seguir a 100 Foi muito complexo fazer um campeonato A gente fez formatos diferentes pra testar etc Deu certo A gente está replicando em vários eventos internacionais Até achar o modelo correto de campeonato Então a gente está fazendo em todos os internacionais etc A partir do momento que o jogo foi lançado E a gente tem um formato exato A gente replica pra todas as ligas abaixo Que aqui no Brasil seriam nossas ligas de base As Go4s e as ligas profissionais Que seria a Brasil Premier League A gente tem isso em mente A gente só está esperando o momento certo de fazer esse investimento Porque o jogo é muito novo E você tem que lembrar que ele ainda não foi lançado O Spectator Mode dele ainda não pode ser utilizado em eventos online Só em eventos offline Então existe uma dificuldade muito grande De eu sempre que for fazer um campeonato Colocar 100 pessoas em 100 computadores sentadas juntas Numa grande lan house Entendeu? Quando ele for ser jogado online E tiver tudo redondinho A gente com certeza vai começar a investir Porque já se provou que retorna o investimento É muito legal Não tenho mais perguntas Fiquei chateado Mas gente, eu gostei muito da interação Espero que eu tenha contribuído Eu trouxe muitos números Eu sei que pode ser meio confuso Mas depois você dá uma respirada Tudo vai fazer sentido Se alguém quiser A gente pode conversar depois Meu e-mail estava aqui em algum lugar Mas não está mais Mas quem anotou e quem tirou foto Tudo bem Quem não pegou Eu dou um cartãozinho meu depois Estou sempre disponível para conversar por e-mail Com todos vocês Tá bom? Tamo junto Valeu pela presença Obrigado mesmo Obrigado mesmo